Então, vamos dar sequência aqui, e como eu vim explicando na aula passada, através desse recurso, que é o keyframe aqui, que representa por esses relógios ao lado, eu posso trabalhar a passagem do efeito no meu vídeo. Então, aqui eu tenho a posição que eu mostrei, x e y, no caso aqui horizontal e aqui vertical, e aqui somente esse major aqui seria a intensidade. Ele tem aqui algumas outras opções que nós podemos trabalhar, que no caso aqui está inativo, mas eu posso rodar esse controle aqui, não está inativo na verdade, parece que está. Você consegue através da barra de rolagem ou clicando, segurando e arrastando. Então, olha como ele deu um aumento na intensidade dessa luz. Eu vou diminuir ela um pouquinho aqui. O meu está demorando um pouco para aplicar o efeito aqui, mas vocês fazendo junto vão perceber a diferença, porque ele não está renderizado. Aqui, como eu tinha falado, a posição. Então, eu vou jogar ele um pouquinho mais à esquerda, vou diminuir esse primeiro recurso aqui, essa luminosidade vai ficar um pouco mais à esquerda, que seria o ponto de início onde eu quero que comece esse meu efeito. Para que eu possa trabalhar a posição dele, repara que ele já jogou aqui para a esquerda ele. Eu vou clicar uma vez, então, no reloginho e ele vai colocar um frame inicial para mim, que está aqui, eu cliquei sobre ele, ele ficou amarelo. Eu vou andar um pouquinho com a linha do tempo, perfeito? E aí, o vídeo vai rodar um pouco. Ok, ele não rodou, porque, como eu falei, ele não está renderizado. Rodou ali, está um pouco lento aqui. Agora, então, eu vou mudar a posição para o sentido inverso aqui, para que essa luz que estava aqui fora, vou aqui do lado, ela passe para o outro lado, ela venha para cá. Então, o que faz isso é a posição x, onde a luz trabalha assim, a posição que eu estou fazendo com o mouse, na esquerda, direita ou direita, esquerda. Essa outra posição é se você quiser que ela suba ou desça, na posição aqui, no caso, no eixo y. E aqui a intensidade. Então, eu posso deixar ele menor a intensidade de um lado, arrastar ela para o outro lado, e, em seguida, aumentar a sua intensidade ali. Sem problema, dá para a gente trabalhar tudo isso aí. Então, ele carregou, ela veio um pouquinho aqui para o centro. Eu posso passar ela um pouquinho mais para lá, ok? Para que ela venha mais aqui para a direita. E eu vou pressionar o Enter para renderizar. Então, vocês vão ver que vai vir um clarão, uma luminosidade, que foi esse efeito ali que eu fiz. Enquanto ele renderiza, como da outra vez, eu vou dar um pause para que nós não perdemos tempo aí. Então, ele finalizou a renderização, automaticamente já começa a rodar o vídeo. Então, o vídeo aqui, eu vou tentar aumentar um pouquinho essa nossa área de visualização. Tinha essa primeira parte que nós tínhamos feito. E agora, vamos passar para a segunda parte aqui. Na segunda parte, onde está o carregue, foi aplicado o efeito de luz. Então, vamos visualizar aqui, ele rodando. Um de vocês aí é melhor fazer ao mesmo tempo, porque dá para ver também ele rodando. Na gravação do vídeo, ele pode apresentar alguns lags para vocês visualizarem. Mas um de vocês, após estar renderizado, ele não vai dar lag. Então, foi, acho que foi nesse, passou o ponto ali onde nós fizemos o efeito. Eu vou voltar um pouquinho aqui a agulha, para que nós possamos ver novamente. Uma outra coisa que eu queria frisar foi o seguinte, foi bem aqui, vamos ver. Não, foi nesse, não. Vamos visualizar. Foi aqui, esse efeito ali de luminosidade. Aqui nesse vídeo não ficou tão bom, porque ele já tem o próprio efeito do asfalto aqui. Então, já aparenta ali uma certa luminosidade. Mas voltando aqui aos nossos efeitos, por que ele tem mais de uma opção, né? Para a gente poder controlar ali, mais de uma luminosidade. Porque se eu quiser colocar mais de uma luz ao mesmo tempo, isso vai ser possível justamente pela diversidade de luz. Eu vou aplicar ele de novo aqui, eu arrastei o Light Effect, só para ele me mostrar novamente o meu painel. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro controle, que foi o primeiro keyframe. Mas se eu quiser trabalhar outras luzes, Light 2, Light 3, isso é possível. Então, isso serve para que você possa aplicar diversos efeitos de luminosidade ao mesmo tempo aqui no seu vídeo. Então, poderia passar uma luz subindo, descendo, em várias posições. No caso aqui, 5, porque é o que suporta esse efeito do Light Effect. É claro que, assim como nos outros programas, o After Effects, Sony Vegas, tem como você também baixar plugins e efeitos aí na internet. Alguns são pagos e alguns são gratuitos. que eu usar durante o curso, eu mandarei aí para vocês. Um abraço e até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí